Lá vem o pato, o patacolá Lá vem o pato, o paradê do chequear Lá vem o pato, o patacolá Lá vem o pato, o paradê do chequear Lá vem o pato, o patacolá Ficou o caneto, currou a galinha Bateu o arreco, pulou o puleiro No pé do cavalo, levou o coito E criou o galo, pulou o caneto Ficou engasgado, com dor no papo Caiu no rosto, quebrou a tigela Tanta jeito o rosto que foi da panela Lá vem o pato, o patacolá Lá vem o pato, o paradê do chequear Lá vem o pato, o paradê do chequear Lá vem o pato, o patacolá Ficou o caneto, currou a galinha Bateu no marreco, pulou o puleiro No pé do cavalo, levou o coito E criou o galo, comeu um pedado Ficou engasgado, com dor no papo Caiu no rosto, quebrou a tigela Tanta jeito o morro que foi da panela Lá vem o pato, o patacolá Lá vem o pato, o paradê do chequear Lá vem o pato, passa a quebra pra colar Lá vem o pato, para velho sem fiar O pato, pateta, pintou o caneto Churrou a galinha, bateu o correto O louco, o fuleiro, no pé do cavalo Levou o coito e criou o galo Lá sentiu um papo, ficou engascado Com dor no papo, caiu no rosto Quebrou a tigela, tanta jeito o rosto Que foi na panela Lá vem o pato, passa a quebra pra colar Lá vem o pato, passa a quebra pra colar Lá vem o pato, passa a quebra pra colar Lá vem o pato, passa a quebra pra colar O pato, pateta, pintou o caneto Churrou a galinha, bateu no marreto O louco, o fuleiro, no pé do cavalo Levou o coito e criou o galo Lá vem o pedaço e vem o papo Ficou engajado com dor no papo Caiu no rosto, quebrou a tigela, tanta jeito o rosto Que foi na panela Lá vem o pato, passa a quebra pra colar Lá vem o pato, passa a quebra pra colar Lá vem o pato, passa a quebra pra colar Lá vem o pato, passa a quebra pra colar O pato, pateta, pintou o caneto Churrou a galinha, bateu no arreto Ficou engajado com dor no papo Ficou engajado com dor no papo Caiu no rosto, quebrou a tigela, tanta jeito o rosto Que foi na panela Lá vem o pato, passa a quebra pra colar Lá vem o pato, passa a quebra pra colar O pato com a testa pintou o caneto, furrou a galinha, bateu no marreto Pulou no culeiro, no pé do cavalo, levou um coisne, criou um galo Puneu um pedaço e veio no papo, ficou engajado, tomou no papo Caiu no forno, quebrou a tigela, canta cheio morto e pôs a panela Caiu no forno, quebrou a tigela, canta cheio morto e pôs a panela